Agora meio-dia, 28 minutos, olha só o que acontece, você vai abastecer o carrão nesse fim de semana? Cuidado aí, hein? Fica de olho, sabe por quê? Um motorista de Foz do Iguaçu filmou uma bomba de combustível e no visorzinho ali, como você tá vendo agora nessa imagem, o abastecimento já tinha parado, já não saía mais uma gota de combustível na bomba ali. Mas, a máquina continuou registrando, cobrando, mesmo o processo já ter sido terminado. Olha lá, ó, e continuou rodando. Imaginem! O Procon ficou sabendo da denúncia pelas redes sociais. Isso porque o consumidor que filmou o problema na bomba de combustível postou na internet, mas não formalizou a denúncia. Uma equipe do Procon foi até o posto e verificou que a bomba realmente estava com problemas, colocando menos combustíveis no carro do que o consumidor pagava. Por isso, a bomba foi lacrada e o posto recebeu um auto de infração. O responsável pelo posto de combustíveis enviou uma nota, dizendo que não tinha conhecimento do problema, mas que agora a bomba vai passar por reparos técnicos. O Procon orienta que os consumidores que perceberem qualquer tipo de irregularidade, seja em um posto de combustíveis ou em um outro comércio, deve formalizar uma denúncia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fidel, pelas informações. Tá, mas e o nosso amigo frentista ali? Será que ele não percebeu que algo estava errado? Só agora alguém notou que estava acontecendo aí. Será que outros motoristas tiveram esse mesmo problema? Ninguém se deu conta, não percebeu e tudo mais? E imagine a quantidade que você acabou pagando sem levar para casa, né? A gente tentou contato com o dono do posto aí, para que ele justificasse, falasse com a gente aqui sobre essa situação, mas não tivemos uma resposta ainda. Segundo a nossa produção aqui, ele ainda não nos respondeu, mas fica aberto então ao direito de resposta a esse proprietário do posto de combustível.